Mais de Cristo quero ver, mais do Seu amor e ter, mais da Sua compaixão, mais da Sua mansidão. Mais, mais de Cristo, mais, mais de Cristo, mais do Seu puro e santo amor, mais do meu Mestre salvador. Mais, mais, mais de Cristo, mais, mais de Cristo, mais do Seu puro e santo amor, mais do meu Mestre salvador.